Olá a todos, bem-vindos à Jornada Técnica da Puratos, onde vamos fazer especialidades e mostrar aos senhores como expor o seu artigo de forma segura. Então vamos dar início com o Tegral Purabita Beterraba. O Tegral Purabita Beterraba é um produto que trabalha a 100%, isto é, 1 kg de Tegral Purabita Beterraba, 600 gramas de água e 10 gramas de levedura ok de vermelha. Vamos então dar início à amassadura. E para esta amassadura vamos utilizar 2 kg de Tegral Purabita Beterraba, 10 gramas de levedura ok de vermelha e cerca de 1 litro e 200 gramas de água. Uma amassadura simples irá estar a amassar cerca de 2 minutos em primeira velocidade e cerca de 6-7 minutos em segunda velocidade. Referenciar que o Tegral Purabita Beterraba não tem qualquer corante nem aditivo. Esta cor, como podem ver na amassadura vermelha, a cor da Beterraba, como sabemos, é 10% de Beterraba que contém produto. A especialidade que nós vamos tirar ou fazer aqui com os senhores vai ser o pão rústico de Beterraba, mas poderíamos ir fazer um sortido muito grande com o Tegral Purabita Beterraba. Depois de não termos secos, passamos para a segunda velocidade. E então, segunda velocidade. E agora, vai amassar então uns 6-7 minutos e depois iremos continuar para tirar-se do pão rústico. Como veem, bem amassada, a massa, cerca de 2 minutos em primeira velocidade, cerca de 7 minutos em segunda velocidade. De seguida, iremos tirar a massa. Um bocadinho de farinha na mesa, sempre. Agora, de seguida vamos, ou deveríamos deixar, cerca de 5 minutos a repousar a massa, repousando os 5 minutos e tendo sempre esta atenção. Reparem, eu comecei a tender a massa daqui para aqui. Então, o que é que vamos fazer? Vamos pegar na primeira peça e dar a forma do pão de forma. Sempre com um pouco de farinha. Pegando então na primeira unidade que enrolamos, achatamos ligeiramente e começamos a dar a forma. Vemos mais ou menos o tamanho, a nível do comprimento da forma e colocamos no interior. Mais uma vez. Reparem, achataram ligeiramente e não precisamos estarmos a achatar ou a alongar muito porque a nossa forma é uma unidade pequena. E então, de seguida, enrolamos de maneira a obtermos um cilindro e colocamos na forma. E para vos mostrar como é que ficou o interior, sempre a nível de comprimento, bem de um lado e do outro, e agora ela irá crescer. Se quando lhe faltar cerca de dois dedos para o topo da forma, estará pronta para cozermos. E agora sim, vamos colocar as formas na estufa e irá ficar cerca de 35 minutos. Na estufa nós temos aqui uma câmara de fermentação controlada por norma cerca de 30 a 31 graus de temperatura com 75 de umidade. como veem, cerca de dois dedos do topo da forma. de seguida, com a ajuda de um peneiro um pequenininho de farinha criamos este efeito de chuva e com uma lâmina ou uma faca com o utensílio de corte que os senhores tenham e vamos dar um corte sobre o comprimento. Simples. Entretanto, temos o forno já previamente à temperatura que nós a capacidade de temperatura que nós queremos vamos cozer esta forma de cerca de 450 gramas a uma temperatura de 200 graus no ar e 200 graus também no teto cerca de 25 minutos. iremos colocar então no forno. Nesta cozedura adicionamos sempre vapor no início da mesma. Dois vapores e 25 minutos e vamos ter a nossa especialidade pão de forma de buterraba. Ora, 25 minutos de cozedura vamos ver então como está o nosso pão. Aqui está. Como podem ver aqui está o nosso pão. então vamos virar a forma para a mesa e reparem o cuidado que estamos a ter por causa de não entrar em contacto das nossas mãos com o produto. Assim conseguimos ter uma longevidade e ter o processo correto para termos um bom produto. Obrigado Rui. E como podem ver temos a nossa forma rústica de buterraba. Aqui o efeito chuva ao adicionarmos quando colocamos o peneiro com a farinha. E uma coisa que convém sempre referenciar quando nós também queremos embalar o nosso pão. Aí convém sempre fazer um excelente arrefacimento. E para isso quando tiramos as formas ou o pão do forno convém então fazer um arrefacimento em grelha. Para que? Para que não haja aqui que se forme a condensação de haver algum vapor de água que se crie por baixo e então depois a nível de longevidade vamos perder. De seguida vou exemplificar como têm aqui já um pão de forma embalado. Para isso convém sempre termos as mãos bem higienizadas e também o uso de máscara. Vamos então exemplificar como devemos embalar fizemos então um bom arrefacimento do pão e de seguida colocamos em saco. Fechamos e com a ajuda de um atilho fechamos como os senhores veem simples e de seguida para dar um toque ficar mais bonito a nível do saco com a ajuda de uma tesoura tiramos o excesso do saco para ficar então mais apelativo. Referenciar que de grau por habita beterraba é um produto que não tem qualquer tipo de aditivo nem 40 a cor que nós vemos é uma cor natural é de 10% de beterraba que contém o produto.